Passo a chamar o conjunto dos itens 38 a 45, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18, revisado pela resolução normativa nº 468-2011. Informe que a decisão, com inteiro teor do relatório, fundamentação e voto, bem como a minuto do ato administrativo, está disponível em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 28 de março. Inicialmente, submeto a diretores, procuradoria, participando da nossa reunião, se alguém tem o interesse de fazer algum destaque na votação. Nenhum destaque. Então, submeto a votação, o grupo constante dos itens 38 a 45, com as propostas de voto que estão disponibilizadas na nossa página da internet desde a semana passada. O bloco não contempla a proposta de minha relatoria, logo acompanho os relatores em todos os itens. Eu voto pela aprovação do bloco. Eu ratifico meus votos que estão no bloco e acompanho as demais votos dos demais relatores. Também voto pela aprovação de todos os itens do bloco, com esse item. Então, dessa forma, fica aprovado todas as propostas de voto que foram colocadas na nossa página da internet, dos itens 38 a 45 de nossa pauta de hoje. Obrigado. Obrigado.